Namastê Yogis e Yoginis Estamos aqui hoje para mais uma meditação guiada Então eu estou aqui no meio da natureza E perto de mim tem um lago com patos É natural que de vez em quando oiçam os voaçar das asas a bater E os cães, e os grilos, os passarinhos Então espero que também possa ajudar-vos na concentração para a meditação No entanto sem agarrar nenhum destes sons Só os observas Então fica aqui desde já a primeira dica Então convido-te a escolher um espaço confortável Seja em tua casa, seja na natureza As mesmas dicas que eu costumo dar Se precisares de uma almofada Para sentares no chão e a levares a tua pélvis Se precisares, encosta-te numa parede Levando o sacro à parede e descolando as homoplatas da mesma Se preferires, utiliza um cobertor Livros ou blocos Caso os joelhos não tocam no chão Para que possas ficar mais confortável Se tiveres frio, também podes te cobrir com uma mantinha Ou até sentar-te numa cadeira Então lembra-te que o mais importante é que a tua coluna esteja ereta E a cabeça direita Como se estivesses em pé E empurrasse uma parede atrás de ti O teu queixo vai suavemente para baixo e para trás Dando-se o encaixe natural da cervical Então depois de buscares essa postura de sentado De sentada Lembra-te que não deves sentir-te a cair para trás Como se a tua lombar afundasse Então tenta sentir isto suavemente Inclina o teu tronco um pouquinho à frente Levando a zona pública Para baixo Para a frente e para baixo Como se fosse afundar no chão Tenta sentir as tuas costas Se há algum desconforto Se as tuas nádegas Estão bem posicionadas E os isquios, aqueles ossinhos das nádegas Bem para trás Até podes inclinar-te bem para a frente E puxar uma nádega para trás E depois a outra Então faz todos os ajustes que necessitares agora Para depois tentares não te mover mais Porém lembra-te Se o desconforto for muito, muito, muito grande Sim, podes alongar uma perna Às duas Mas tenta tomar todas as ações necessárias Para depois concentrares-te plenamente neste momento Então enquanto te ajustas Hoje vamos fazer uma meditação Que tem o nome de Antarmuna Antarmuna significa silêncio interior Então vamos trabalhar diretamente com o nosso diálogo mental E vamos perceber que em vez de lutarmos com a nossa mente Com os pensamentos que vão surgindo Nós vamos aprender a reconhecê-los E a observá-los Então esse é o aspecto fundamental Portanto existem vários níveis desta prática Da Antarmuna Nós vamos fazer um nível mais simples Vai tentando seguir as minhas instruções E ao mesmo tempo observando As sensações Tudo aquilo que sentires Observa Tenta não interpretar Tenta não dar significados Simplesmente observa Nesta postura confortável Senta o teu corpo e todos os pontos que tocam o chão Consciência total No teu corpo físico No corpo inteiro Desde os pés à cabeça No corpo inteiro Como uma unidade Com os teus olhos encerrados Observa Observa o teu corpo Como se te olhasses num espelho Observa-te pela frente Pelo lado direito Pelo lado esquerdo Por trás Por trás Por cima E por todos os lados Ao mesmo tempo Está consciente do corpo Do corpo inteiro Como uma unidade Depois imagina-te Como se estivesses a crescer A partir do chão As tuas pernas As tuas pernas são as raízes da árvore E o resto do corpo É o tronco Tu cresces a partir do chão Fixas-te no chão Absolutamente estável Absolutamente imóvel Consciência intensa Como se fosses uma árvore Como se fosses uma árvore enorme E forte Percebe-te Vivencia-te a crescer A partir do chão Une-te com o chão Tu estás absolutamente estável Absolutamente imóvel Consciência intensa Absolutamente imóvel Prepara-te agora Para tomares consciência Das sensações físicas Que o teu corpo Experiencia Está consciente De todas as sensações físicas E ao mesmo tempo Vai sentindo As diferentes partes Do teu corpo Sem o moveres Então coloca a atenção Em cada parte do corpo Começando pela cabeça Visualiza a tua cabeça E mantém a consciência Total nela Faz o mesmo com o pescoço Visualiza o teu pescoço E mantém a atenção total Com o meu Com o ombro esquerdo Com o ombro direito Com o braço direito Com o braço esquerdo Com a mão direita Com a mão esquerda Com a mão esquerda Com a mão esquerda Com o pé direito Com o pé direito Com o pé direito Com o pé esquerdo E depois do corpo inteiro Está consciente do corpo inteiro Está consciente do corpo inteiro Consciência no corpo inteiro Como uma unidade Com a mão esquerda Com a mão esquerda Com o pé direito Com o pé direito Com o pé do corpo Toma agora a resolução de permaneceres absolutamente estável e imóvel durante toda a prática. Então convido-te a repetir mentalmente por três vezes. Durante toda a prática eu fico absolutamente estável, absolutamente imóvel, absolutamente estável e imóvel. E fica atento aos sinais de desconforto do corpo. Todos os sinais de desconforto do corpo, seja dor, comichão, formigueiro, necessidade de aglutir saliva ou o que for. Permanece absolutamente firme e imóvel. Quando te preparas para permanecer atento e evitar todo e qualquer movimento, o corpo permanece imóvel e rígido como uma estátua. E talvez consigas perceber uma sensação de evitação astral. Se houver algum movimento inconsciente, toma consciência desse movimento. Torna-o consciente. Consciência total no corpo e na estabilidade. Consciência total no corpo e na imobilidade. Estás absolutamente estável e imóvel. Absolutamente firme e descontraído. Esta é a forma da tua consciência agora. Você está preparado para manter esse estado. Vai sentindo o corpo ficar mais e mais rígido, mais e mais firme. O teu corpo fica tão rígido e firme, que depois de algum tempo não consegues mais te mexer. Consciência total no corpo e na rigidez. Consciência total no corpo e na firmeza. O teu corpo está absolutamente rígido e firme. Perfeitamente descontraído e relaxado. Absolutamente imóvel. Consciência intensa. Ao manteres a consciência centrada, sentes o corpo a ficar cada vez mais leve, cada vez mais subtil. Tão leve e subtil que a consciência do corpo desaparece. A consciência do corpo desaparece. Não, daqui a partir do llicinho da cabeça. Não, daqui a partir. Társamo depois. Em uma posição que включou a minha década. Estrema pela mão que muitas vezes desfavou. Respontou enquanto espéuza forte. E o seu corpo espéuza nova surgeonas aspastadas. ấpso. se ele começa com o corpo Krankenhão, onde ele aparece. Em uma cidade de trânsito sem tem sentido 0. Este é o momento para levares a consciência para os sons à tua volta. Consciência total num som apenas. Escolhe um som daqueles que conseguires perceber e mantente-te totalmente concentrado nesse som. Não analises o som, não tentes localizá-lo, apenas observa. Consciência total num som apenas. Quando a tua mente perder o interesse nesse som, escolhe um outro e fixa-te nele. E dessa mesma forma, movimenta-te de som para som. Sempre sem analisares, sem localizares o som. Consciência total absoluta num som de cada vez. Vamos lá. Amém. Amém. Agora coloca a atenção no ritmo natural da tua respiração. Consciência total no ritmo natural da tua respiração, sem interferires nela. Até então ainda não tínhamos falado da respiração. Observa como o ar entra e sai pelas narinas, sem qualquer esforço. Está consciente de cada vez que inspiras. Está consciente de cada vez que expiras. Está consciente de cada vez que o ar entra e sai pelas narinas. Consciência intensa. E vai ficar cansada. Ok. Atenção. Atenção infeita. Seguis o ar. Atenção. Amém. Coloca novamente a atenção nos chãos à tua volta. Volta a escolher um som e mantém-te totalmente concentrado nesse som. Quando a mente perder o interesse nele, escolhe um outro. Consciência total e absoluta num som de cada vez. Amém. 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 Já sabes que os pensamentos vão e vêm, tu focas um som de cada vez, consciência intensa. Vem, tu focas um som de cada vez. Vem, tu focas um som de cada vez. Vem, tu focas um som de cada vez. Amém. 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 Ao concluir essa prática, traz a tua consciência para o ambiente exterior. Inspira profundamente, passa-se de língua nos lábios e de glúteo saliva. Sente os cheiros à tua volta, a temperatura do ar e de forma bem suave. À medida que fores abrindo os olhos, não foques logo um ponto. Vai regressando lentamente, observando o brilho das cores e observando o estado da tua consciência neste momento. Percebe que agora não respiras somente com os teus pulmões. Respiras também com o teu corpo inteiro. Vai movimentando o corpo, espreguiçando, movendo a tua cabeça. E sente a conexão com o teu mundo exterior, lembrando que ela começa no teu mundo interior. Então que essa vibração de paz, de calma, de quietude, se possa expandir para todos à tua volta. Então, se quiseres fazer uma prática mais longa, podes utilizar estas minhas dicas iniciais. E depois pôr um cronómetro e ficar mais tempo focado na respiração, focado nos chãos. Até que, às tantas, quando a prática já for muita, já não precisas de ficar focado em nada. A tua consciência dilui-se no universo à tua volta. Espero que tenham sido umas dicas úteis. O meu cão e a gatinha andaram aqui à volta. Vamos ver se ficou audível. E boas práticas. Namastê. Tchau, tchau. Tchau, tchau.